Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao nosso projeto da drogaria e temos mais uma videoaula patrocinada. Muitos devem estar pensando, o Sérgio está rico, né? Só videoaula patrocinada agora? Não, na verdade essa videoaula já tinha sido patrocinada antes de eu me acidentar e a pessoa foi bem paciente em esperar me recuperar, colocar a casa em ordem para poder gravar o que ela precisa. Então gostaria de agradecer ao Ercílio Alves Sancho, ele não tem Google Plus para eu mostrar quem ele é, mas fica aí o meu agradecimento. O Ercílio ele queria uma videoaula sobre um assunto que muitas pessoas já pediram aqui no canal, que é como fazer o upload de fotos. Então o objetivo das próximas videoaulas é a gente fazer o upload de fotos no projeto da drogaria. Para isso eu vou usar o cadastro de produtos. Então se você está acessando essa videoaula pela primeira vez, você vai ter que baixar a videoaula 226. A videoaula 226 é a partir dela que eu vou utilizar para fazer o projeto de upload. Então depois é só vocês entrarem no meu GitHub para estar baixando. E pessoal, não esqueça já de curtir e compartilhar o canal e a aula. Bem, vamos começar então. A parte de upload, pessoal, no Prime Faces ou qualquer sistema web, eu particularmente interpreto como um dos piores componentes e o que dá maiores dores de cabeça. Então você pega a documentação, você tenta seguir ela, mas lá não tem tudo. Então é que eu falo, para o cara conseguir fazer um upload, o cara tem que ter um nome de inglês para ele conseguir entrar no site oficial, entrar em fóruns e minerando, para daí ele conseguir fazer o que ele quer. Eu vou dar início usando a documentação oficial. Aí até onde der para ir, nós vamos usando a documentação oficial. Depois eu vou complementando então. A documentação oficial você pode baixar depois do site do Prime. Eu vou usar o item, deixa eu achar aqui, o upload. O item 3.44, File Upload. No item 3.44, ele explica esse tipo de componente, que é aquele que você seleciona e faz o upload de fotos. Então a gente vai estar trabalhando com esse tipo de componente, para tentar fazer o carregamento, por exemplo, das fotos de um produto. E depois fazer essa foto aparecer. Beleza. Se você for pelo site oficial, ele explica quase nada. No site oficial vocês podem entrar lá depois. Ele mostra o exemplo de um upload funcionando, mas falta informações no site oficial. Então eu recomendo você seguir pela documentação oficial, que é a que eu estou seguindo aqui também. Deixa eu aumentar um pouco aqui, para ficar melhor para vocês verem. Tudo começa aqui nesse item aqui. Começando com o File Upload. Existe basicamente, a primeira coisa, você tem que falar para a aplicação, se você vai usar o upload nativo do servlet 3, ou se você vai usar uma biblioteca alternativa, que no caso é a Commons da Apache, ou se você vai deixar alto. Aí o Prime Faces tenta descobrir. Eu vou estar utilizando a biblioteca nativa do servlet 3, que é que nós estamos utilizando no nosso projeto. Ah, como que você sabe que estamos utilizando o servlet 3? Beleza. É só você abrir o seu PON. Deixa eu abrir aqui. Abra o PON do seu projeto. Aqui no PON, nós colocamos uma marcação referente ao servlet 3. Aqui, ó. Estamos usando o servlet 3.1. Lembra que o servlet é algo utilizado pelo JSF. Então, eu posso usar o nativo. Para usar o nativo, você vai ter que abrir o arquivo web.xml. No web.xml, eu vou copiar esse código aqui, e vou colar lá no web.xml. Então, eu vou copiar aqui. Vou lá no web.xml, vou no source dele. E eu já tenho alguns parâmetros, ó. Que eu já fui fazendo. Então, aqui, depois do tema do Prime Faces, eu vou colocar qual, no caso, qual vai ser o upload, né? Se vai ser nativo, se vai ser do Commons da Apache, ou se o Prime Faces vai descobrir automaticamente. Então, aqui é a definição do mecanismo de upload. Então, aqui, no parâmetro, é padrão, né? Prime Faces.uploader. No parâmetro, você pode deixar auto, ou deixar native, ou deixar commons. No nosso caso, vamos deixar native. Vamos deixar native. Pronto, ó. Cetei falando, então, que o mecanismo de upload, que o Prime Faces vai ter que utilizar, é o nativo do servlet. Beleza, o primeiro passo da configuração está feito. O segundo passo da configuração, esse daqui, é só se você utilizar a biblioteca terceirizada. Não é o nosso caso. Então, nós pulamos para essa parte aqui, ó. Simple File Upload. O primeiro segredo, eu ensinei vocês, já, a usar HForm. Beleza, ó. Está aqui, ó. HForm. Só que agora, entra uma propriedade nova, ó. EncType igual multiparte barra form data. Sem essa propriedade aqui, você não consegue fazer o upload. Ele sempre, ele acha o arquivo, mas sempre volta nulo. Então, vamos copiar essa parte aqui, ó, do EncType. Vamos copiar. Copiar. Vamos abrir o produto XHTML. O produto XHTML. Aí, tem que ser no formulário que vai fazer o upload. Só para a gente lembrar como é a nossa tela de produto, ela tem dois formulários. Ela tem um formulário de listagem e tem um formulário de cadastro, que está dentro do diálogo. No meu caso, eu penso em fazer o upload dentro do formulário de cadastro. Mas, se você quiser, você pode ir dentro do formulário de listagem. Fica a seu critério. Está aqui, por exemplo. A minha ideia vai ser o quê? Eu venho aqui, botão novo. Aí, vou ter aqui o botão upload. Eu clico no upload. Então, é dentro desse formulário aqui que nós vamos fazer, que é o form cadastro. Então, volta aqui, vai lá no form cadastro, que está dentro do diálogo. Depois do ID, você cola aquela propriedade, o enc type, que daí vai ser esse multiparte barra form data. Então, não pode esquecer de fazer isso. Beleza. Agora, nós podemos o quê? Vamos voltar à documentação. Eu já posso desenhar o componente de upload. O componente de upload, ele tem dois tipos. Ele tem o básico e ele tem o avançado. O tipo básico, ele só serve para quando a submissão não é a JAX. Isso daí, para nós, mela. Porque, basicamente, se você está usando o diálogo, você já está deitando e enrolando em AJAX. Então, o que começa a acontecer? Se você tiver um componente de upload, você manda ele como fala que ele é simples, e aí você manda submeter, ele vai simplesmente fechar os diálogos, que não é o que a gente quer. E aí, ele tem o modo avançado, que é o modo mais utilizado para trabalhar com os componentes que integra melhor com a JAX. Então, eu vou utilizar o modo avançado, que ele começa nessa parte aqui, depois, se você quiser estudar, depois com mais detalhes, ele explica certinho. Beleza, vamos, então, começar lá, então. Vamos voltar lá no Eclipse. Então, o que ele fala? Que, se você lê aqui, ele fala que você precisa fazer duas coisas. A primeira coisa que você precisa fazer é criar o componente file upload. Beleza. E a segunda coisa que ele fala é que você precisa criar um método aonde, nesse método, ele vai ser chamado aqui e esse método é o que vai fazer o carregamento do upload. Então, vamos fazer isso, então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vamos lá no nosso dialog de produto, vai lá no final dele, vamos aqui colocar um rótulo, né? Vamos aqui colocar... Eu até esqueci de colocar os for e os... Vamos fazer isso já aqui, né? For, for e id, né? Está sem. Então, vamos colocar já rapidinho aqui só para ficar certinho os campos obrigatórios, né? For, quantidade. Id, quantidade. For, preço. E id, preço. Beleza. E aqui tem o fabricante, né? For, fabricante. E eu tenho id, fabricante. Então, depois do fabricante, vamos adicionar o componente de foto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar aqui um output label. Então, vou adicionar um output label aqui. Vou falar que o for dele vai ser foto, né? Aí, o value dele aqui vai ser foto também. Então, aqui que vem o componente agora. B, file, upload. File, upload. Então, eu vou colocar um id aqui só para amarrar, né? O label com o componente. Aí, vem o segredo. Beleza. Se você rodar isso daqui na tela, eu vou ter que colocar primeiro o molde, né? O molde nosso, a gente vai usar o molde aqui que é o advanced, tá? Então, eu vou ter que colocar molde advanced. Então, eu vou ver aqui advanced. Vamos rodar a tela só para vocês verem. Beleza? Vamos rodar a tela aqui, ó. novo. Está aqui, ó. Componente, ó. Ele está aqui. Então, aqui ele faz. Se você apertar o mais, ele abre um browser para você procurar uma foto. Por exemplo, vou pegar uma foto minha aqui, ó. Ele carregou. O problema agora é que eu tenho que fazer o upload disso. Para fazer o upload disso, eu vou... Ah, detalhe. Eu não vou usar fotos de produtos mesmo, porque senão depois, por motivo de copyright, às vezes o YouTube tira o vídeo. Então, eu vou usar fotos aleatórias aí. Depois, vocês coloquem a foto que vocês quiserem. Então, aqui agora, eu preciso, quando eu apertar esse botão upload aqui, esse botão upload, ah, ele fez o upload. Na verdade, ele não fez. Ele fez, na verdade, e se perdeu. Ele fez o upload, guardou num arquivo temporário do seu sistema operacional, mas você não tem mais como recuperar. Então, agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um método. Onde esse método vai ser utilizado para suportar o upload. Beleza. Como que eu vou fazer isso, então? Eu vou parar o tomcat aqui. Vamos agora lá no produto bin. No produto bin. Lá no produto bin, vai no final de tudo, já tem várias coisas lá. Vamos criar um método public void. Aí, você pode dar qualquer nome que você quiser para o método. Esse aqui é o nome que ele sugere. Você pode chamar de qualquer nome. A única exigência é que ele tem que ter esse parâmetro aqui. File upload event. Então, beleza. Eu vou chamar o método de upload mesmo. Aí, aqui dentro, eu vou colocar o F maiúsculo, ctrl espaço, file, upload, event. Aqui, ó. É o evento. Esse aqui. O que acontece com esse evento? Quando o evento, o método, quando você mandar fazer o upload, o método que vai ser chamado vai ser esse daqui. Então, aqui nessa variável evento, vem um arquivo que você fez o upload. upload. Ah, então, já dá para testar? Sim, já dá para fazer alguns testes. Por exemplo, vamos colocar aqui, só para a gente ver, uma mensagem. Chamar de chamou o método. Só para vocês verem que ele está chamando. Então, eu vou marcar aqui como debug, só para a gente testar para vocês verem. Beleza. Aonde que eu vou chamar isso daqui agora? Eu vou ter que chamar isso lá no xhtml. Então, vem aqui no xhtml. Vem aqui agora, nosso componente aqui. e você vai colocar essa propriedade aqui, que ele sugere. FileUploadListener. Então, vai vir aqui e colocar FileUploadListener. Aqui, daí, você vai chamar aquele método. É como se fosse um ActionListener. Aqui, você vai colocar o nome do Managed Bean. Então, o Managed Bean é o produto Bean. Ponto, o nome do método. O nome do método é o Upload. Não esqueçam, tem que apagar o parênteses. Apague, abre e fecha parênteses que ele coloca. Vamos testar para ver se ele está chamando. Só para vocês verem. Então, eu vou rodar agora com o modo de debug. Vocês não precisam rodar com o debug. Eu vou rodar mais para efeito didático para vocês visualizarem ele funcionando. Porque é importante entender o fluxo nesse tipo de componente pois ele é um componente bem chato. Eu particularmente considero um dos piores. Então, eu vou ver aqui. Novo. Vou selecionar uma foto aqui, por exemplo. Vou selecionar uma foto minha. Vou apertar o botão upload. Ele chamou. Está piscando aqui em laranja. Vou falar que sim, que eu quero ir para layout de debug. Aí, ele entrou aqui dentro. aqui dentro vem o arquivo. Então, apareceu. Chamou o método. Aqui dentro desse evento vem o arquivo que você fez o upload. Vem ele. Olha aqui o nome dele. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu reduzir aqui um pouco. Pronto. Aí, aqui vem o nome dele. Foto.png E vem outras informações a respeito dele. Então, agora, ele conseguiu fazer o upload. Se você quiser fazer um teste se o arquivo está aqui mesmo, é só vir aqui, então. O que você pode fazer? Aparei o tomcat. Como que eu pego o arquivo que ele fez o upload? É só você vir aqui e escrever assim, evento.getfile. Getfile. Pronto. Você já está pegando o arquivo que você fez o upload. A partir daí, você tem várias propriedades. Por exemplo, vamos mandar imprimir o nome dele só para a gente ver. String nome. Só para a gente ver. E vamos mandar imprimir também. Getfile.get Dá para mostrar também aqui o tipo dele, o content type. Dá para mostrar o size. Então, vamos mostrar o tipo. String tipo. Só para a gente ver se ele está carregando certinho. E long tamanho. Então, evento.getfile.get size. Beleza. Vou mandar agora ele imprimir essas três variáveis só para a gente ver. Então, vou mandar ele imprimir no caso, lá usando o nosso componente de mensagem para você ver. Global info. Vou mandar ele imprimir aqui o nome do arquivo. Mais colocar aqui o tipo do arquivo. e mandar ele colocar também o tamanho do arquivo. Só para ver se ele está carregando certinho. Cadê a barra invertida? Tamanho. Beleza. Então, isso aqui é só para a gente testar mesmo. Como é um componente um pouco chatinho, é bom a gente testar. E aí, o que eu vou fazer, então? Ao ele fazer o upload, eu vou ter que mandar ele fazer um update, né? Então, não esqueça de colocar aqui um update nele. Vou dar um update no mensagem. Lembrando que o mensagem é o growl que nós temos aqui em cima. É esse aqui, esse cara aqui. Então, vamos rodar agora para ver se vai funcionar. Então, a foto que eu estou fazendo, o upload, é essa daqui. Eu chamei ela de foto.png. Ela tem 137kbytes e ela é um formato PNG. Tá, vamos ver se ele vai conseguir mostrar para mim essas informações. Então, vou ver aqui, novo. Vou selecionar uma foto e vou selecionar minha foto aqui e vou dar o upload. Aí, foto.png, o tipo image.png e mostrou o tamanho ali correto. Só faltou um barra n aqui que não ficou muito certo aqui, mas deixa eu ver o tipo não ficou muito certo. Até tirar, né? Mas ele mostrou os dados que nós queríamos. Tá, onde que ele está salvando essa foto? Ele fez o upload. Ele está salvando dentro do diretório interno do seu sistema operacional. Eu vou mostrar isso em uma outra videoaula. Só para a gente melhorar um pouco, tem uma forma, eu particularmente não gosto de ficar apertando o botão upload toda hora. O que eu gosto de fazer, então? Se você quiser aqui, você pode colocar o auto. Você coloca auto true. Auto true, o que ele serve? Ele já aperta para você o botão de upload. Então, ele já, você adicionou eles já disparam a JAX para fazer o upload do arquivo. Então, vamos ver aqui. Então, eu vou usar na videoaula esse formato aqui que eu acho que dá o melhor resultado. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pôr a foto aqui, ó. Aí, ó, ele já fez o upload para mim, ele já carregou, fez o upload até apareceu aqui a mensagem. ó, então, se você selecionar uma foto qualquer, ele já carrega e já faz o upload. Pessoal, então, lembrando que essa foto está sendo gravada num arquivo temporário do Windows que a gente vai ver depois, no meu caso, eu estou usando o Windows, lógico, se eu estiver usando outro SEO, ele vai guardar em outro diretório temporário. Eu vou parar essa videoaula aqui para não ficar muito longa. A ideia é que as videoaulas fiquem em torno de 15, 20 minutos, e aí, então, a gente volta na próxima videoaula para dar continuidade ao nosso upload de fotos. Só para lembrar que o nosso upload de fotos está funcionando, mas, por enquanto, ele está fazendo o upload em um diretório temporário do sistema operacional. Agora, na próxima videoaula, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse arquivo que está lá no sistema operacional e salvar numa pasta minha. Beleza, então, pessoal, a gente se vê na próxima. Abraços, até mais!